Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini e hoje a gente vai falar os horários dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar em 2022. Já estão definidos os horários aí, a gente vai passar pra vocês. E também o horário do jogo de abertura. Mas antes disso, se inscreve em nosso canal, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então se inscreve aí, passa pros amigos, passa pra todo mundo, ajuda o canal a crescer aí. Vamos lá, rapidinho. Então vamos falar os Jogos do Brasil na Copa. Aqui no canal já tem um pouco sobre, um resumo sobre os países. A Sérvia, Suíça e Camarões são os adversários do Brasil na Copa do Mundo. E aqui no canal tem um vídeo de cada país, a gente fala um pouquinho sobre cada país. Não sobre a seleção também, mas um pouquinho sobre como é o país, densidade demográfica. Toda essa parte, qual é o regime político, tá lá. Então dá uma olhadinha aí no canal, dá uma procurada sobre a Sérvia, Suíça e Camarões. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 24 contra a Sérvia. Vai ser numa quinta-feira às 16 horas. Então 16 horas Brasil e Sérvia dia 24 do 11, uma quinta-feira. Já o segundo jogo vai ser no dia 28 do 11, às 13 horas e vai ser uma segunda-feira. Brasil e Suíça às 13 horas no dia 28 do 11, que é uma segunda-feira. Agora Brasil e Camarões dia 2 do 12, sexta-feira às 16 horas. Que beleza, hein? Já vamos emendar a sexta-feira, hein? A galera já tá aqui, ó, só na alegria. Sexta-feira, chefão, ó, meio-dia tô indo embora porque tô passando mal. 16 horas Brasil e Camarões dia 2 do 12, uma sexta-feira. Vou passar também rapidinho a abertura geralmente ao país da casa. Na verdade vai ser o país da casa, vai ser o Catar. O jogo do Catar vai ser Catar-Equador às 13 horas, mas antes já vai ter tido jogo. Então às 7 horas da manhã, aqui horário do Brasil, no dia 21, já vai ter jogado, vai começar o jogo entre Holanda e Senegal. Então na teoria o que abre a Copa do Mundo é Holanda e Senegal. Às 10 horas da manhã vai ter Inglaterra e Irã. Então, Holanda e Senegal às 7 da manhã, Inglaterra e Irã às 10 da hora. 10 horas da manhã. E Catar e Equador vão abrir a Copa do Mundo às 13 horas. Esse é o jogo que vai ser a abertura por ser o país sede e vai ter aquela festa que sempre tem na abertura. Mas já vai ter tido jogo antes. E às 4 da tarde vai ter Estados Unidos contra o vencedor de Escócia com o vencedor de País de Galhos e Ucrânia. A gente já sabe por que ainda não está definido. Então, a abertura é Catar e Equador. Mas o jogo que vai ser o primeiro jogo da Copa do Mundo vai ser entre a seleção holandesa e Senegal de Mané. É um jogo legal, hein, gente? É um jogo interessante para abrir a Copa do Mundo. Aliás, a Copa do Mundo só tem jogo bom, né? E aqui, ó. Será que a gente vai pôr mais uma estrela? Será que o menino Ney vai estar inspirado? Você acha? Escreve aí. Menino Ney vai estar inspirado? Hoje teve convocação do Tite. Então, vocês acham que o Brasil está indo bem para a Copa do Mundo? Vocês concordam com todo mundo que o Brasil está indo? Eu acho que o time do Brasil é bom. Como eu já falei outras vezes, o Brasil é um time, na minha opinião, no mínimo, 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 mínimo. Quartas e final tem que estar. Porque a gente já viu, aqui no canal também tem um outro vídeo que a gente fez um prognóstico do Brasil até a final. A gente sabe que a chave do Brasil é um grupo justo. Eu acho que o Brasil deve passar em primeiro. E depois ele pode cruzar com Portugal, pode cruzar com Uruguai. Então, aí já fica um joguinho mais ou menos. Mas umas quartas e final pode vir uma Espanha ou Alemanha. Ah, temida Alemanha. E aí já é um jogo mais difícil. Aí é um jogo que a gente fala, se ganhar é o Brasil, se perder é um jogo ali justo. Agora, dali para frente, não tem como escolher muito o adversário. Então, eu acho que o Brasil é um time muito bom. A campanha nas eliminatórias, embora muita gente, ah, mas é fraco. Tudo bem, mas é a campanha que a gente tem que fazer. Tem que ganhar para se classificar. Então, a campanha foi muito boa, né, invicta. E o Brasil tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. E quem sabe, ó, colocar mais uma. Onde seria que saia estrela? Não sei, hein. Mais uma estrela aí na nossa coleção. Beleza, galera? Curta, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreva no canal. Agora tem o botão Valeu aí. Se você puder fazer uma contribuição para a gente, vai ajudar muito. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí